muito boa tarde para vocês aproveitando pessoal, até a Nina deseja um feliz ano novo para todos vocês que Jesus Cristo abençoe os anjos do Senhor cuide todas as famílias do nosso mundo inteiro que dê um ano novo com paz, saúde para todos nós porque esses três últimos anos foi um ano muito difícil e espero que Jesus Cristo dê um ano com muita paz para todos nós e para todos vocês pessoal que me seguem no canal vocês que são inscritos, vocês que não são inscritos no canal da Tia Nina Tia Nina agradece do fundo do coração todos vocês que ficam aqui no Lailazê Tia Nina que Deus abençoe grandemente vocês e a família de vocês e um feliz ano novo para a minha família em geral, a minha, a do Zé que é uma só para os meus filhos que não estão aqui comigo para os que estão para os meus netos que vão estar comigo para os que não estão e para todos vocês um feliz ano novo de coração eu desejo para todos vocês só para conhecer o Zé pessoal, estou aqui com o senhor português vou trazer pimenta para o Zé olha só o Zé não fica sem pimenta é a famosa Carolina uma pimenta muito ardida olha só Carolina Rupert é a Carolina que olha essa aí só para quem tem sangue na guerra para comer só procurar o português ele está vendendo essas pimentas aqui é a pimenta muito boa e aproveitando feliz ano novo para o senhor para a sua família viu que Deus abençoe esse pessoal aqui como é seu nome como é seu nome para o João feliz ano novo para você que Deus te abençoe e você para a Mariana Mariana um feliz ano novo para você viu aí se você quiser aproveitar mandar um feliz ano novo para a família de vocês para quem vocês quiser aproveita as câmeras aí feliz ano novo feliz ano novo aí só de Itaquera 10 sim aí vai e é isso meu povo mais uma vez um feliz ano novo para todos nós com muita bênção muita paz né e saúde meu povo que todos com Deus e até o próximo vídeo bom dia pessoal bom dia para vocês ó vocês lembram que há quantos meses atrás isso julho em julho pessoal é foi em julho eu vim aqui né e fiz o vídeo né dessa casinha dessa casa aqui com o Zé é fiz mais uns cômodos né e mostrei uma pequena horta para vocês que a Anice tinha jogado as coisas ela falou Tirena só joguei fui trabalhando aqui eu fui e plantei a prova mentira ele não plantou nada foi a Anice que plantou aí pessoal ela plantou aqui eu vou mostrar para vocês a riqueza que está aqui ó olha só ó olha só gente que maravilha está vendo ó eu plantei de uma semente só o resultado é esse aqui ó olha só que riqueza ó e deu uma redondinha olha que coisa linda olha que coisa linda cuidado Zé olha só tá vendo deu de dois tipos de abóbora gente tem muita abóbora aqui cuidado por trás de você tem Zé aqui ó tá vendo pessoal olha que riqueza ó você contou nesse quanto tem eu todo tem mais 10, 11 deu 11 10, 11 pessoal abóbora olha só que lindeza gente ó olha só coisa linda né isso aqui é a mão divina gente é a mão de Deus né mentira só sei pessoal que tem muita abóbora aqui ó olha só que lindeza gente olha aqui ó ali tem mais eu vou mostrar pra vocês ó tudo mais pequeno nessas três ó vou mostrar aqui pra vocês viu ó como compensa vale a pena vai a pena plantar olha só gente ó ó três num cantinho só tá aqui está o tomate né que ela plantou também olha aqui ó ali tem mais pendurada tem uma pendurada aqui né pra tudo quanto é lugar tem abóbora ó essa aqui já tá madura essa tá madura ali tem mais outra ó olha só que delícia gente um trabalho de pedreira aqui ó aqui ó uma pendurada ali tem os tomates ó você plantou o que Zé? é e eu sempre falo pessoal plante plante que você colhe né aqui tem mais é muita abóbora gente olha só uma riqueza de abóbora ó olha só tá vendo muita abóbora mesmo do pequeno espaço aqui essa mandioca aqui a mandioca amarela que não precisa fritar é cozinhar pra fritar você frita ela crua e diz que é uma delícia né foi do avô da Pathy foi do avô da Pathy Claudio um abraço pra vocês gente tá boas festas pra vocês aí tá bom no Vale do Ribeira agora eu vou mostrar mais ali ali tem mais coisa tem mais pele e abóbora olha só que fatura aqui de abóbora ó ó gilão olha só como tá o pezinho ó de gilão ó gilão maduro pimenta pimenta malagueta gente ó essa você pula é né essa pimenta não é da terra não olha só manjericão mais tomate ali poejo tudo a Anissa aproveitou aqui ó eu que ensinei a Anissa eu que ensinei a Anissa plantar mentira você não ensinou nada para com isso coitadinha jogou foi a semente eu que ensinei ela plantar imagina ela que fica se matando aqui plantando foi o Zé foi o Zé e é isso pessoal batata doce ó manjericão tá lindo ó olha só ali tem um pé de berinjela que eu tô vendo tá e é isso pessoal batata doce aqui ó é eu vi batata doce nossa Anissa lá em casa logo logo eu vou colher tá isso aqui é picão agulha negra conhecida como picão para anemia para isso aqui é o famoso manjericão né Anissa é já vai dar tomate já vai dar tomate aqui também o que mais que tem aí é olha só isso aí é um pé de berinjela isso aqui não é é para passarinho e dar umas frutas que o ser humano come para passarinho enche de passarinho é e não é berinjela não isso aí não bom o rapaz deu como passarinheira agora se é não sei e é isso pessoal isso foi o vídeo da casa da nossa irmãzinha Anissa olha gente esse pé aqui já tá dando também ó é o outro pé que eu plantei eu tenho esquecido dele já tá até parece olha só já tá dando também e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti